Volante, é o mesmo que veio com o nosso Jetta GLI, Volkswagen Tiguan R-Line 2024, carregamento solar por indução, bora ver? Colocando aí, vamos ver se vai pegar, ó lá, verdinho, detecta objeto, poxa, legal, par que assiste, ele estaciona sozinho. Hoje, aqui na concessionária, a Volkswagen Paraguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para te apresentar este SUV, que em 2021 saiu de linha, nos deixando saudades. Só que agora, para a linha 2024, retorna com o facelift, novo conjunto mecânico e nova tecnologia de auxílio à condução, ficando mais seguro ainda. E nesse vídeo, você vai conhecer tudo a respeito do nosso Volkswagen Tiguan R-Line 2024, nos mínimos detalhes. Volkswagen Tiguan R-Line Allspace, ele retorna para nós com uma série de mudanças, principalmente no conjunto mecânico, que eu vou discriminar bem a fundo para vocês o que mudou aqui. Mas, de antemão, olhando, observando, percebemos uma juventude aqui, um facelift, né? A frente foi mudada, principalmente o conjunto óptico, que agora ele recebe a tecnologia IQlight Matrix, que faz o recorte dos carros vindo à sua frente. E o duplo canhão de projeção possui nivelamento e também farol alto, grade que agora é iluminada por esse filete, bem como veio na linha Tauza R-Line. E aqui, o Rzinho da versão. Olha só, comente abaixo desse vídeo. O que você está achando já de início da nossa Tiguan R-Line? Conjunto mecânico, sim, teve muitas mudanças. Agora, aqui no cofre, é um bloco 4 cilindros, 2.0 litros, turbo a gasolina, que rende 186 cavalos a 3.940 RPM e 30,6 kg a 1.500 RPM. O seu consumo na cidade é de 9,2 km por litro e na estrada, 11,3 km por litro. E os mais atentos perceberam que ela ficou mais econômica, tanto na cidade quanto na rodovia. As mudanças aqui foram grandes. Por exemplo, o duplo comando, que antes ele tinha dupla variação na admissão e exaustão, porém com variação dupla na exaustão. Então eram três variações, dá para se dizer. Isso foi invertido. Agora ela tem uma dupla variação na admissão, controlando mais a questão de injeção de combustível. A turbina diminuiu, então a cavalaria que antes era 220, agora é 186. E o câmbio aqui, agora, é de oito velocidades com conversor de torque, tá? Diferente da Tiguan de 2021, que era dupla embreagem de sete velocidades. E ela perde a tração traseira. Com isso tudo, vira uma nova equação. O carro ficou dianteiro, câmbio diferente, conversor de torque, tem mais uma marcha, né? Agora é oito. Mapa de injeção diferente mudou a condução dela. Ficando ainda um carro bem dinâmico, porém, sendo bem mais econômico. E o zero a cem dela, ficando na casa de 9,2 segundos. De lateral aqui, a única mudança vai ficar por conta das rodas. De resto, são os mesmos elementos. A roda aqui, então, em bitonca fácil polida. É aro 19, com a medida de pneu 235, barra 50. Percebemos aqui, monitoramento de pressão dos pneus. Caixa de roda toda forrada. Aqui ele recebe a badge R, do modelo R-Line. Retrovisor bem completo, com rebatimento, dupla parábola, indicação de seta. Aqui eu percebo a chave de acesso facilitado, que não abreviaram nos outros modelos da VW, que é com botão. Aqui se manteve aquele mais aprimorado. Olha aí, tem filete cromado, rack de teto. Olha a nossa Tiguan. Na traseira, as mudanças ficaram pelo conjunto aqui de lanternas, que mudou os elementos internos. Ela é full LED e agora a indicação de seta é dinâmica, que chama a atenção. E a abertura, manteve aí elétrica, que isso facilita bastante. E aqui, muito espaço de bagagem em família. Assim, dessa forma, configurado para sete ocupantes, ele fica com 216 litros aqui de bagagem. Agora, se você rebate os bancos, facilmente, aí aqui sim, fica com 686 litros. Bem aproveitável para acomodar a bagagem de toda a sua família. Dentro aqui, acomoda não só a esteira, mas também o estepe, que é do tipo de rodagem temporária, né? Do tipo de pneu fininho. Mas batendo uma visão realmente bem grande. A chave da nossa Tiguan não mudou, do tipo canivete e presencial. Olha aí. Painel Active Info Display é o mais completo que tem, associado à mídia. Que essa aqui, realmente, muito legal, com detecção de gestos, um GPS nativo, que também espelha dentro do painel. Muito bacana. Dando um pezinho, olha lá. É um acelerar bem suave, cara, progressivo, bem bacana. Volante é o mesmo que veio com o nosso Jetta GLI e agora está na Tiguan. Vamos conhecer aqui, dando uma passada, apertando o modo View. Eu tenho aqui informações de condução, telemetria, mais um toque em View. Olha aí, voltando, mostradores. E aqui em cima, toda a parte, dados de condução, assistência. Então, ele tem o ACC, com frenagem, detecção de pedestres, animais, ciclistas. É o mais aprimorado que tem. Realmente, bem bacana. Aquecimento de volante. Olha lá, volante, aquecimento ativado. Então, vai aquecer. Caramba, é rapidão, hein, gente? Rapidão. Já começou. Em dias frios, você vai ficar com a tua mão aquecida. Aqui, toda a parte de condução, ACC, frenagem semi-autônoma, lane assist e ele vai fazer comutação de farol alto, vai fazer o recorte matrix associado à câmera, bem completo, tá? Regulagem de altura e profundidade. Acabamento, poxa, tudo macio. Luz, ambiente, que você controla isso. Esse filete de luz está presente nas portas. Olha aí, mesmo durante o dia, ele está visível, tá? Aqui, tudo macio, poxa, todos os comandos à mão. Aqui, eu gosto que é revestido em carpê, para não dar ruído, abertura da mala. Aqui, o banco, poxa, com memória, lombar, elétrico, tudo para nós. Eu gosto disso. Tudo, aqui as pedaleiras inox, descansa a pé e soleirinha, combinou. Acendimento automático é o farol mais tecnológico que tem. Olha aí, acabamento todo macio e olha a maciez. Não tem igual, muito macio mesmo. Porta-luvas, desce suavemente e recebe ar-condicionado. Então, ele refrigera aqui para nós. Muito bom isso também. Olha só, e a nossa mídia realmente muito bacana. É aquela tela muito sensível, bem legal, com o botão físico que eu gosto. É a mídia do Passat, pessoal. Poxa, aqui realmente é a mais tecnológica. Tem aqui toda a parte de carro, monitoramento de pressão, olha aí as críticas, tudo de forma lúdica para nós. Poxa, bem legal, menu, onde você controla muita coisa, GPS, rádio, os APPs, veículo, tudo para nós. E vamos testar a rádio aqui, 91.1, é a Rádio Mix, parceira do canal. Vamos lá? É, poxa, um baita no vocal, som limpo, tá? Bastante volume, agudo, não percebi grave porque não pegou aqui, né? Mas tem sim um som realmente primoroso, gosto demais, tá? E o volume analógico, que é o que a gente mais prefere. Ar-condicionado Climatronic, de dupla zona, todinho, touch, aqui você desliza, aumenta o fluxo, direção, modo sync, é o mais atualizado que tem. Abaixo, conectividade. Aqui, vamos lá, com uma importada do México, olha aí, acendedor de cigarro, carregamento solar por indução, bora ver. Colocando aí, vamos ver se vai pegar. Olha lá, verdinho, tá carregando. E ele denuncia na mídia, carregamento, então tá ali, ó, já recebendo a carga. Vamos ver a qualidade da ré, ok? Olha lá, tela inteira, linhas dinâmicas e ele dá a invasão aqui da manobra, que isso é bom. É boa nitidez também. Aqui, toda a parte do parque, ó, detecta objeto. Poxa, legal. Bip aqui, a questão de engate e também alerta de tráfego cruzado. Realmente, bem completa. Gostei disso. E aqui, toda a parte, freio demo eletrônico, os modos de condução, dão no toque, modo normal, esporte. Olha lá, individual e eco, tá? Então, fácil acesso. Parque assiste, ela estaciona sozinho. Stop start, bip, destacionamento. Olha aí, porta-copos, com esteirinha, um bom acabamento. Banco, é isso aqui que você tá vendo, gente. Olha aí, um baita de um banco. Não mudou, tá? Mas é um banco realmente bem confortável. Tudo preto, teto. Panorâmico, que é aquele que não abre mão, tá bem servido. É o único opcional da Tiguan. R$ 10 mil, você coloca aí todo esse teto e vai trazer uma iluminação e você vai ficar como? Bonito na foto, não tem como ficar feio. Aqui tudo preto, paflon, com luz em LED. Retrovisor fotocrômico, de borda infinita. Aqui atrás, se mantém, ó, acabamento aqui em LED, maciozinho nesse segmento. Forrado, nicho, bem bacana isso. Túnel central, ele é bem presente, é mais de um palmo de altura, divide em dois ambientes. Aqui realmente te atrapalha a passagem do pé. Parte de segurança tá aí, ó, Isofix, apoia-abraça, claro que temos. E aqui, o banco, perceba esse dente. Então ele corre sob trilhos, ó, corre sob trilhos. Todo para trás, é isso, ó, mais de um palmo. Conveniência aqui para dispositivo, porta-revistas, talvez. A terceira zona do ar-condicionado, então são três zonas e aqui você controla, tá? Tomado USB e energia pra você. Aqui atrás, a situação é essa. Eu com i70, a perna fica bem alta, realmente não é confortável. Aqui apenas para uma emergência. Ou para os pequenos, né, crianças, baixa estatura. 1,40m, acredito eu que vai de boa. Altura para o teto, ó, eu até fico satisfatório. Mas os meus filhos mesmo, um de 15 e um de 10, iriam aqui fazendo a maior festa. E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões, com o nosso Tiguan R-Line 2024. Nesta cor prata píriti, que no meu ver, é a mais bonita. É a que mais combina com ela. E aí eu te pergunto, o que você achou do modelo? Colocaria aí na sua garagem? Olha só, ela chega para nós, consumidor final, em apenas uma única versão, R-Line. Com o único opcional, teto panorâmico. Então ela, sem o teto, parte por R$ 278.990. Esta aqui agregou o teto, R$ 10.000. R$ 288.990. E você coloca o SUV de sete lugares da Volkswagen aí na sua garagem. Comente abaixo desse vídeo. O que você achou agora da Tiguan para 2024, tá bom? E eu quero agradecer a concessionária Volkswagen Paraguaçu, aqui de Foz do Iguaçu do Paraná, que me cedeu o seu modelo, o espaço, para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autoignição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho